Lembrando que as cartas narnianas são de ficção. A gente sempre precisa lembrar disso aí. As cartas narnianas são de ficção. Pessoas, instituições e tal são fictícias. Isso não tem absolutamente nada a ver com a realidade de pessoas, fatos ou instituições. Lembrando você, você já sabe disso, mas eu preciso lembrar todo dia. Isso aqui não tem nada a ver com ninguém. Isso aqui é essa coisa na nossa cabeça. A gente está uma chave durex, fica doidão e faz essas loucuras aqui para estar junto com você e dar risada. Mas esse aqui, irmão, são os bastidores dos bastidores de Narnia. Os bastidores dos bastidores de Narnia. Então eu quero que se você acompanhe a história de Narnia, se você já fala narnês, então eu quero que você preste bastante atenção para que você consiga compreender em que estágio nós estamos dentro do nosso livro. Que capítulo a gente está da história de Narnia? Eu vou começar com a carta do Sombra do Scarface. Já tomou teu chave durex? Vamos lá, vamos viajar. Então vem comigo. Promessa do Homem de Ferro ao Pelicano está sendo cumprida. E Grande Casa do Norte inclui relatórios antigos dos antigos donos do Y sobre pecados das grandes bigs, tendo outras envolvidas que cometeram pecados contra os seus usuários de Narnia do Norte e Narnia do Sul. E a plataforma sabe sim de todo o conteúdo que ela negou no passado, quando o Homem de Ferro ainda não havia sumido. E falando nele, ele abriu os arquivos do Y e começou a mostrar que os antigos donos foram, sim, coniventes a outros reinos, inclusive o reino de Narnia do Norte, para influenciar diretamente nas festas. Além disso, bomba do louco do pendrive anestesiou parte da articulação. As prévias aqui vão começar a pegar fogo. O Pelicano, em seu último discurso, nos surpreendeu, pois achávamos que ele iria ficar neutro e não foi assim. Mas quando o Pelicano começa a se levantar, percebemos que o mesmo está seguro e tudo será bem deixado às claras, não como era antigamente. Até porque, antigamente, o Pelicano não podia abrir o bico. Cadeado já encontrou uma oportunidade nas bombas, o qual começou a agir. E já alguns espelhos narnianos pontuais e importantes foram recebidos, principalmente lá fora. As duas casas de Narnia Central receberam parte dessas folhas secas. E percebi, em uma conversa cruzada com líderes, ao receber um olho no olho, que, ao cruzarem os seus olhares, perceberam que algo grave, também contra eles, pode estar sendo levantado. O tal alinhamento, ou o tal livramento, eu poderia dizer, chantagem, estão claras. Mas o que está mais claro são as folhas secas que estão em suas mãos. E talvez um poder imaginário, ou criar a coragem para abrir o tal, pode receber, sim, uma surpresa. Pois o enfraquecimento daquele acusado está claro. Temos que pisar em ovos em relação ao que estamos falando. Mas quem sabe, em breve, essa coragem chegue a Narnia do Sul. Começa a mostrar o mundo que está reagindo a tudo isso. Scarface. Recebi ventos, no sábado à noite, de peneiradores profissionais de milhos apavorados. Já há alguns dias, com uma possível revelação econômica em Narnia do Sul. Que vai levar a uma incrível e misteriosa movimentação, principalmente o que foi levantada na época da festa. Que, por coincidência, levou ao que estamos vivendo nos dias de hoje. No atual cenário econômico, a mala de Nova Narnia, acreditem, considera já em seus pregões Narnia do Sul como risco de voz. E as tragédias virão como uma avalanche. Um exemplo, os açougueiros deixaram brechas em seus negócios com o gambá. E a empresa já é marginalizada pelos reinos dos negócios. Poste, por sua vez, parece que não acordou. Principalmente no seu mundinho paralelo e imaginário. Começou a convencer o gambá que tal tragédia irá bater em sua porta. Todos os peneiradores de milho são unânimes. Não há como peneirar milho se o milho não existe. Não há como peneirar milho se o milho for bloqueado. Não há como peneirar milho de empresas que estão queimadas no mercado, a não ser que elas se dissolvam ou comecem a ser fatiadas com nomes fantasias. O que é isso? E que isso não vai acontecer. É fato que eles já começaram a mexer em gavetas. Principalmente gavetas deixadas em Nárnia do Leste e também em Nárnia do Norte. Pois a vaidade e a ostentação os fizeram cair nas suas próprias armadilhas. Comprar imóveis em Nárnia do Norte, onde achavam que todo paraíso fiscal só se compra com milhos. Mas não. É claro o que está acontecendo. Pois já bati na porta de alguns gravatos e dei com dedos nas suas caras. Querendo saber mais informações. Pois os mesmos tinham negócios comigo. Até porque eu sei que eles estão no meu bolso e vocês também sabem. Como disse no passado, tem atitudes que fiz que não mergulho. Porém, tenho que agir. Não só como empresário e também defensor. Até por ninguém vai defender o meu. Quando tudo sair pela culatra. E em breve sairá. Macaco branco. A bomba do louco do pendrive pode colocar Nárnia do Sul no foco dos reinos. Em algumas horas atrás, O gravata apresentou em suas redes folhas secas, fotos, vídeos sobre todas as acusações de crimes que o macaco negro cometeu. Responde principalmente aos olhos de algumas entidades, como a tia Laia, a tia Deia, grandes galhos internarnianos dos direitos narnianos, intercorvos e até mesmo as águias. A grande casa do norte reconhece todas as folhas secas do louco e age discretamente em silêncio. Todos eles com a liga da justiça. Homem de ferro já colocou tudo no ar. Quem envolve e os envolvidos dos crimes que o louco entregou em seu dossiê. E apresentou também para a grande casa do norte em Nárnia do Sul. Isso chegou em questão de horas. Mas já causou um grande estrago. Homem de ferro provou a grande casa do norte, sim, que as principais redes receberam e cumpriram ordens ilegais vindas do macaco negro. Por muitos usuários dos dois reinos foram prejudicados, principalmente em época das festas. As folhas secas, por exemplo, no dossiê do louco, são bombásticas, principalmente nos detalhes. E nome de autoridades do reino do norte que ajudaram na confecção das folhas secas. Que, por sinal, municiou a liga da justiça e o smith na missão. E todas as suas decisões se baseiam não só no dossiê. Mas o que chegou de Nárnia do Leste e de toda Nárnia. As folhas secas também citam o acordo de autoridades narnianas do sul com o rei velhinho do norte para trazer o gambá ao trono em Nárnia do Sul e fortalecer os céus dos dois reinos. O macaco negro recebeu uma carta branca dos narnianos do norte, ou do velhinho, em sua liturgia para agir e ameaçar os faladores profissionais. Escravos das big e, principalmente, gravatas, que já sabiam do seu ato criminoso. Tudo foi orquestrado, financiado e, principalmente, apresentado, para que todas as ações fossem colocadas para debaixo do tapete. Porém, alguém muito astuto não deixou isso acontecer. E folhas secas, que antigamente eram consideradas loucuras, estão agora em evidência, principalmente as que foram escondidas em Nárnia do Norte. A grande casa de Nárnia Central do Norte baterá o martelo dentro de alguns dias e Júlio está aí provando que tudo não passou e não passará em branco. Até mesmo porque eles não dão pontos sem nó quanto se trata das coisas da árvore. Secretária. Você está sentado aí? Toma um chazinho de durex. Toma um chazinho de durex aí. Acabou o teu chá de durex? Arroba chefe mais leve lá no Instagram. Entre lá e melhora o teu estoque, porque você vai precisar. Bem-vindo todos ao mês de julho. A secretária está hoje, né, falante. Mal começou o mês e a bomba lançada pegou escravos de surpresa que não tiveram tempo de blindar ninguém. E eu digo ninguém mesmo. O clima nessa manhã nos mostrou o cenário e gravatas antigos falaram que não há como a revelação ficar parada. Pelo contrário, ela seguirá um curso desenfreado. Espelhos narnianos de hoje vieram da articulação e cúpula do gambá. Dessa vez, não correu. Estamos proibidos aqui de fazer qualquer comentário a respeito. Pois, os gravatas antigos já fazem esse papel. E a tragédia, há tempos atrás que foi anunciada pelo louco, foi jogada para debaixo do tapete. O mesmo considerado louco ou, quem sabe, um delinquente. Porém, o mesmo voltou a levantar o tapete e, pela surpresa de todos, haviam muito mais sujeira do que tinham escondido. À tarde, vão ter novas reuniões. Prevemos o inevitável. Gravatas apavorados. Isso mesmo. Conversei com uma ex-escrava e alguns escravos. E o clima, sim, é de total medo. Pois, a tal lista que virá de Nárnia do Norte e de autoridades internarnianas tem a ver, realmente, com essa bomba. Pois, a bomba não é só um documento. É um dossiê com folhas secas cabais ditas no passado e hoje revelados. Agora é simples. Esperar para crer ou esperar para rir. Pois, aqueles que não acreditavam, estão aí todas as folhas secas lançadas de uma maneira, sim, consciente e, principalmente, orquestrada por gente que conhece muito bem o livro sagrado Nárniano. Corvos Iluminados. Vamos tomar mais um chá, irmão. Você precisa de um chá. Vamos tomar. Toma um chazinho aí. O encontro, esse final de semanas escuras, nos mostra o porquê ele aconteceu e seu real motivo. O que nos deu a certeza foi comprovado em horas. Quando vieram as bombas do louco a tal reunião, alguém muito tenso e preocupado já sabia que viria, mas os participantes ali não sabiam. Sobre a ameaça, o que fica claro, que o tempo da caneta vai sair de suas mãos já está praticamente sendo cronometrado. O que fica claro é que o tempo da caneta sair das suas mãos já está praticamente sendo cronometrado, mas ninguém aqui pode vacilar. Os amigos importantes que estavam nessa ou nesse encontro deixaram claro a sua posição e principalmente qual será o seu posicionamento a partir de já. Mas então, um desabafo veio. Abre aspas. Não fomos nós que esticamos a corda. Não fomos nós que chamamos a atenção dos reinos de Nárnia, principalmente para a Nárnia do Sul. Fecha aspas. Porém, eles deixaram claro que terão que assumir uma responsabilidade que lhes foi imposta. E não foi por eles. A conclusão das folhas secas, no desespero, vão ser confeccionadas. E o Corval se preocupa com a sua atual imagem. O que eu acho um erro. Caídos, usados pelo sistema ou no momento que ninguém achava que a casa iria cair, foram expostos, principalmente deixados para trás. Então o atual dossiê do louco, lá sim cita nomes. Nomes que circulam na sua integridade. Principalmente com os corvos que já estão de altíssimo estirpe, observando que o respingo pode sim cair nas suas penas. A limpa será inevitável. E nós não participamos de nenhum delírio alheio. Nossa atual condição é clara. Sobre a luz em cima da escuridão. que nunca imaginamos que um dia seria pelo menos acesa. Peço desculpa pelo pisar de ovos nessa carta. Mas diante de toda a gravidade de tudo que recebi nessa manhã, e ainda preciso checar e avaliar, pois não tenho bem certeza. Momento delicado começou agora. Porém, tenho a pior notícia para dar para o povo de Nárnia. Sim, o pior ainda está por vir. Nem começou. São apenas pitadas de um saleiro, de uma história que já está muito salgada. Mas eu lhes afirmo, ficará indigesta para todos nós.